Fala pessoal, vou dar um dia com Spider-Man 2, equipe do troféu evoluído, tá com se derrotar 100 inimigos com habilidades Venom evoluída. O problema tá na descrição desse troféu, porque não são bem habilidades Venom, né, não leva esse nome. Então, eu tava vendo e consegui as outras lá muito mais fácil, é que tava demorando porque tava com dificuldade nisso aí. Então, eu só pra vocês quais são essas habilidades, tá? Então, vamos aqui. Aqui tem as habilidades, tá? Uma delas é a explosão elétrica, não tem lá descrito de Venom aí, tá? Então, porque se você for ver aqui nas técnicas aqui, ó, as habilidades Venom são essas aqui. Pusso Venom, bababá, bababá, mas nenhuma dessas funciona, a não ser essa aqui, né? Essa aqui funciona, é a única que tá com o nome Venom. Os outros são com essas aqui, ó, por exemplo, essa aqui do raio, raio em cadeia. Essa aqui não tem nada de Venom, mas essa aqui que tá contando pro troféu, né? Então, você tem que evoluir elas, no caso, é, você tem uma aqui e você evolui ela, tá? Você compra ela evoluída, né? Eu acho que essa descrição, pelo menos, né? Porque eu não tava subindo o contador depois que eu vou ler, é uma subida aí. Então, tem que ter com elas evoluídas aqui, né? Essa, essa aqui, né? Que é essa alavanca, mas com essa aqui evoluída também, né? Então, essa aqui... Essa aqui não. Essas três aqui, então, né? E tem mais uma que eu ainda nem peguei, que é essa aqui, que também dá. Tá? Mas eu não peguei ela ainda, que eu tava vendo a descrição lá, é fluxo reverso, eu acho um negocinho. Mas com essas três aqui, essas três aqui já dá, né? E você tem que derrotar os inimigos também, né? Então, a dica também não é só usar, você tem que derrotar, né? Essa aqui é muito fraca pra derrotar, tá? Então, essa aqui é mais difícil derrotar os inimigos, tá? Essa aqui. As outras duas, elas são melhores, né? Essa, no caso, aqui, tá? Essa aqui é melhor. Beleza? E a outra eu nem tenho, tá? Então, sem nem dizer. Então, é o seguinte, uma outra dica que eu dou também é você deixar no modo... Como você tem que matar os inimigos, deixar no modo mais fácil, tá? E aí você pode usar também esses negócios do Mistério aqui, ó. Que tem uma onda de inimigos, tá? Então, esses desafios do Mistério aqui, ó. Você pode fazer qualquer um deles, né? É uma onda de inimigos. Então, eu prefiro fazer aqui porque já vi muito inimigo de ficar caçando aí, né? Então, faltava um dos troféus que faltam pra mim. É esse aqui pra... Para a platina. E aqui, né? Então, fica muito mais rápido e conta pro troféu, tá? Então, você entra aqui e vai matando os inimigos. Porque ele vem em vários aqui e vai usando essa habilidade. Você pode até ficar o tempo que você quiser aqui carregando elas, tá? E usando pra matar, né? Então, aqui a gente já começa com ela carregada, né? Então, ó. Essa aqui conta, ó. Matar os inimigos assim. Tem que morrer. Se não morrer, eu não conto, tá? Essa aqui também conta, mas tem que... Ó. Essa aqui conta, mas tem que matar eles, tá? E eles não estão morrendo disso aqui. E essa aqui também conta. Pelo que eu vi, tá? Então, são essas habilidades aí. Então, você fica aqui batendo os caras até carregar. Essa aqui que tem Venom... Né? Ó lá. Conta também, mas tem que matar. Vamos ver se morreu. Ó, tem que cair no chão. Não morreu, tá vendo? Tem que dar umas porradinhas neles. Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Né? Na descrição tava o meu problema aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva no canal. Até o próximo.